Não tem hora, a notícia não tem hora pra informar, então vou falar pra vocês que o Flamengo vai anunciar, provavelmente hoje, uma baita contratação, a segunda dessa janela. E pra saber mais, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha, porque eu tô gravando esse vídeo, são quase quatro da manhã. Essa notícia não pegou exatamente todo mundo de surpresa, né? O Flamengo já vinha negociando com esse jogador, mas eu vou passar detalhes pra vocês, enfim, desse novo reforço, tá bom? Quanto que ele vai custar por mês ao Flamengo e quanto tempo vai ser o contrato dele e tudo mais, agora nesse vídeo, beleza? Então se liga, olha só, o novo reforço é o Alexandro Lateral Esquerdo, que era da Juventus, apesar de estar desde maio sem jogar pelo clube, Enfim, ele tava mantendo a forma, acho que se eu não me engano, portimonense, né? Lá em Portugal. E o contrato deve ser assinado nas próximas horas, tá? Isso já são quatro horas da manhã aqui no Brasil, né? Portugal é na frente, deve estar amanhecendo lá em Portugal, né? Deve estar de manhã, na verdade. O Botafogo parece que tava disputando essa contratação com o Flamengo, só que o Flamengo parece que o Botafogo ofereceu um salário de 1 milhão e 200 mil reais por mês, e o Flamengo, segundo as especulações aí, ofereceu um salário por volta de 1 milhão e 800 mil reais, contrato por dois anos, né? Válido até dezembro de 2026, tá bom? Todos esses termos foram assinados entre sábado e domingo com contratos e cláusulas validadas, e segundo o GE, tá bom? O Caemota, os amigos Caemota e Fred Gomes deram esse furo, digamos assim. O segundo reforço confirmado pra essa janela, o primeiro foi do Misha, que foi contratado, rapidamente jogou titular o jogo inteiro hoje, jogou bem, fez um gol, quase fez outro, quase deu o passe, na verdade quase fez os dois ou três gols hoje, jogou muito bem, ajudou muito também na recomposição, então um baita reforço aí do Flamengo. O Alexandre tava na Juventus desde 2015, né? Como eu falei, ele não atuava desde maio, e vinha mantendo a forma em Portugal, onde morou quatro anos, quando ele defendeu o Porto, né? O time lá de Portugal. E, como eu falei, também tava treinando na estrutura do Portimonense, tá bom? E um detalhe, viu? Eu sei que tem gente falando, ah, sei o que, não sei o que, o Alex, o Alexandre não é exatamente a posição que a gente precisa, ok, mas é um reforço importante. E ele é o brasileiro que mais vezes vestiu a camisa da Juventus, com 327 partidas, 16 gols e 31 assistências. Lá na Itália, a Juventus, ele conquistou cinco campeonatos italianos, uma Supercopa da Itália e cinco Copas Itália. O Marcos Braz e o Bruno Spindle continuam na Europa pra tentar fechar as contratações aí de Carlos Alcaraz, do Southampton, e do ponta-direita, Gonzalo Plata, do Al Saad. A minha opinião sobre essa contratação é a seguinte, cara. O Alexandre, lateral de seleção, lateral muito bom. Vem, basicamente, ali nas mesmas, não exatamente nas mesmas, mas, enfim, com as condições ali parecidas com as que o Felipe Luiz veio em 2019. Era um cara que já tinha encerrado sua carreira na Europa. Apesar de ter propostas pra seguir lá, preferiu vir pro Flamengo pra realizar o sonho da vida dele, né, de jogar aqui no Clube de Coração. E a história deu no que deu, dois libertadores. A gente tem o Ayrton pra posição vina, que, infelizmente, se machucou gravemente de sua volta no ano que vem. Agora, o Alexandre, né, que é um baita reforço, eu acho, minha visão, né, assim, de peso, nome de peso. Só que, como a gente sempre defende aqui, parece que o Flamengo, primeiro, só vai atrás de medalhão, atrás de jogadores que são jogadores incontestáveis. Só que isso também impede que o Flamengo use o seu scout, né, o seu scouter, pra contratações que sejam mais promissoras e, com isso, fazer dinheiro com elas, né. E tem um outro detalhe também que eu queria falar com vocês. O salário especulado dos dois reforços do Flamengo, né, gira em torno de 1 milhão e 800. Não sei se é verdade, não tô aqui julgando, acho que eles merecem e, provavelmente, a concorrência tava oferecendo algo em torno disso, apesar que a gente, como eu falei, aparentemente o Botafogo tava oferecendo pro Alexandre 1 milhão e 200. Mas, muito se falou, né, durante a contratação, aí, a renovação, que não aconteceu, do Everton Ribeiro, que era um jogador já de 35 anos, mas que tava pedindo um contrato de dois anos, se eu não me engano, por salários menores. Lá atrás, quando anunciaram que o Gabigol tava fechando por volta de 2 milhões de reais, lá atrás, muita gente também reclamou, reclamou, falou, ah, não vale, 2 milhões, tá pedindo muito. Pois é, agora a gente tá contratando jogadores que não são, de fato, protagonistas, podem virar, o Michael pode virar, como foi o protagonista do jogo hoje, foi diretamente participativo na vitória de hoje, né, tá trazendo o Alexandre, que também pode ser um cara que vai atuar bem e vai poder nos ajudar. Então, assim, questão de merecimento ou não, não é a minha questão. A questão é, o Flamengo hoje tá pagando salários altos, o Alexandre tem 33 anos, né, 33 anos, contrato de 2 anos vai ser até, vai fazer 35 anos, né, e, enfim, eu lembro até hoje quanto foi questionado a renovação do Bruno Henrique, porque já ia fazer, quer dizer, o contrato, eu acho que ia até ele fazer 35 para 36 anos e tudo mais. Pois bem, queria saber qual o critério dos jornalistas, dos influenciadores, dos twitteiros, enfim, de toda essa galera que costuma falar muito, né, o que que eles acharam dessas contratações. Eu, pessoalmente, acho que o Flamengo tá tendo que correr atrás, tá um pouco, aparentemente, desesperado, né, pagando salário, se realmente a competição entre Botafogo e Flamengo, o Flamengo ofereceu 1 em 800, enquanto o Botafogo tava oferecendo 1 em 200, talvez não seja tão simples assim, mas, possivelmente, se esses valores forem esses, o Flamengo podia ter oferecido um pouco menos e, mesmo assim, ter ganho a concorrência, né. Só que, como tá desesperado, parece aquela obra ali, sabe, que não tem licitação, porque é uma obra de emergência. Pois é, o Flamengo está correndo numa obra de emergência. Muitos, é, é, muitas contusões, muitos desfalques, momentos importantes em competições, então o Flamengo tá correndo atrás e vai pagar o preço pelo desespero. Tá pagando o preço pelo desespero, né, pela falta de planejamento. Correndo atrás, agora meio que em cima da hora. É, agora que a coisa fedeu, né. Mas, enfim, o importante é, o Flamengo venceu, o Michael já chegou ajudando a garantir aí três pontos, foi muito bem no jogo, provavelmente aí o Alexandre vem, também vai nos ajudar. E quem vier mais ao caraz, enfim, o Plata, todo mundo que vier, espero que venha com sangue nos olhos, com saúde, que a gente precisa muito, e que a gente tenha uma boa temporada, né. E o mais importante, que não seja um time, eu tô fanho, tá. Eu tô fanho. Fanho pra caraca. Porque eu tô, tô tomando até remédio aqui, porque eu tô, é, meu olho tá vermelho, eu tô com uma ririte braba, né, por causa desse tempo, mudança de tempo. Mas o mais importante que eu quero falar pra vocês aqui é o seguinte, que não seja um time pra ganhar nenhum tipo, nenhum tipo de eleição. Que seja um time que tá sendo montado pra finalizar esse ano bem, de repente com títulos, e prosseguir ano que vem com, é, probabilidade de outros títulos. Porque se for só pra, pra fins eleitoreiros, aí, meu amigo, a gente vai pagar um preço muito alto, né, por esse, por essa demora, né. Mas eu quero saber a opinião de vocês, comenta aí, deixa o like, segue o canal, BetSat, a melhor casa de apostas do Brasil, link na descrição, camisa do Flamengo em promoção, no Mercado Livre, também link na descrição, tá, e o nosso grupo do WhatsApp, que tá bombando, 75 pessoas lá também, então, também, link na descrição, tá. Manda mensagem aí, fala o que vocês acharam, nós tamo junto, e eu fui. e aí, Obrigado.